Música E aí galerinha ligada aqui no Youtube Eu sou o Loki, sejam bem vindos a mais um episódio da nossa série de acampamento Jurassic World Se você gosta muito já deixa aquela voadora no like aqui embaixo Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo novo também que é muito importante Tô aqui com o Tufik e com o Tessiv E olha só, hoje, hoje galera é o seguinte No último episódio a gente tava conversando quem seria o verdadeiro dono do Windoraptor E aí a questão ficou clara pra mim O verdadeiro dono tem que ficar com o melhor Eu, o Loki Ó, eu concordo com você Loki, você é um cara muito bom, muito maravilhoso Mas nós quatro, né, só que tá faltando um meliante aqui Entramos em acordo que seria uma competição Então eu acho justo a gente fazer uma competição É verdade, é verdade Visto isso, o que a gente pensou, galera A gente podia fazer uma corrida de T-Rex Ou uma corrida de Carnotauro Porque o Tessiv tava olhando os comentários E viu que uma galera deu ideia de Carnotauro também Só que eu não sei se o Carnotauro nesse mod dá pra domesticar Mas a gente vai ver nesse episódio Porque hoje a gente vai atrás de Scarajab Ó, o Loki, é certeza que o T-Rex dá pra domesticar ele ou não? É, certeza, T-Rex, é certeza Ai, eu tô beleza, tô beleza O que eu vi nos comentários foi porque disseram que o Carnotauro Ele é um pouco menor Então talvez seria melhorzinho pra... Melhorzinho, mais rápido, né, entendi Isso É, pode ser, pode ser Deixa eu já colocar as máquinas aqui que a gente conseguiu pegar já no último episódio Que são as máquinas que a gente vai precisar pra fazer o Indoraptor Pra quem não tá entendendo A gente tá aqui com um novo mod do Jurassic Crash Pra versão 1.12.2 Mano, esse abutre não vai sair daqui nunca, velho Esse abutre é teu, filho Esse modzão ficou mais brabo, hein, o Loki Ficou mais brabo E permite a gente fazer o dinossauro que ficou muito conhecido no Jurassic... Ele matou Ah, mano, ele matou o abutre Ô, Tobique, para de matar o animais Caiu um raio do céu e matou, não tem culpa Caiu um raio do céu e matou? Como é que caiu um raio do céu que a gente tá embaixo da árvore? Sabe o que é engraçado? O Loki não fez nem barulho E o barulho que eu escutei foi de flecha, você acredita? É Não, sabe qual é o pior, mano? O abutre tava de boa aqui na paz, velho Ele tava paradinho aqui no baú Ele tinha gostado da nossa presença É, ele tava paradinho, mano Coitado do abutre, né? É, você que matou, seu trouxa Enfim, galera Voltando ao assunto Tem um Indoraptor aqui pra gente fazer nesse mod Então, a gente vai fazer ele Só que pra isso a gente precisa entender como Porque é um DNA diferente E tudo mais, não é minerando Que nem os outros dinossauros, tá ligado? Só que a questão é Quem vai ficar com ele? Então, por isso que a gente vai decidir com essa corrida De dinossauros Então, se você tiver alguma outra dica Comenta aqui embaixo também Não esquece do like, mano Porque hoje a gente vai trabalhar, galera O que que é isso? Ô, Loki Tá, tô colhendo os ovos aqui Mas a gente vai precisar do que Pra gente conseguir reviver o T-Rex? Ou o Carnotauro? Aí a gente tem que fazer um pedido pro Deus Moisés Porque nem eu sei Como a gente faz isso, tá ligado? Pera, quem que é Deus Moisés? Tu não... Não, não é possível Você não me apresentou ele, Loki Mano, ó aqui, ó Esse aqui, primeirinho aqui, ó É o Deus Moisés E esse aqui é Deus Mozoia Que é namorado do Deus Moisés Não faz nada, tá ligado? É só uma rainha Mas Deus Moisés que manda no bagulho E esse outro aqui, o terceiro É o filho É, exatamente E tem o primo dele também Então, peraí, peraí Esse aqui, outro Fique Vai Salve, Deus Moisés Salve, Deus Moisés Salve, filho do Deus Moisés E do Deus Moisés Tá passando vergonha Tá passando vergonha Eu tô cumprimentando ele Ô, Teci, ele já sabe quem é você Só você que não conhecia ele Ele é o Deus de todos os mundos Mas, ele é um Deus Eu preciso me reverenizar Reverendiar Reverendiar, entendi Me curvar, entendi Isso Bom, vai, Tufik Faz a pergunta A gente precisa descobrir Como que a gente pega o escarajab Que é o item necessário Pra domesticar o T-Rex Deixa eu te fazer a pergunta Pra ele Deus Moisés Como a gente pega o escarajab Não, Tufik Tem que perguntar direito Senão ele não vai entender Ele não vai aparecer Deus Moisés Como a gente pega o escarajab Deus Moisés Eu acho que é melhor você falar, Loki Deus Moisés Como que pega o escarajab Ah Não é pra assim que ele é cara O que? O desgraça do buraco fedor Onde é que eu sou? O que? O que é isso? Loki O que? É o que? Pera aí Loki É Quem é que são vocês? Vocês, ué É, então Você apareceu aqui do nada Tipo assim Quem é você? É, então É Eu sou o TNT O famoso cientista Profissional de dinossauros Que também é conhecido por ser o mestre da sinuca e do truco Pera aí Você pode responder uma pergunta? Então Tá, tá Eu não conheço vocês Mas tudo bem Eu vou chamar você de Jailton É, ele tem cara de Jailton mesmo Tem mesmo Tá, tá Então é Como é o nome mesmo? Deus Moisés? É Deus Moisés? Não, não, não Você é o Deus Moisés? Eu não entendi Porque eu falei Deus Moisés E você apareceu você? Não, não, não O Moisés é um velho amigo meu E eu Moisés, eu disse Pra tu não me chamar assim Eu tava no meio de Uma cagadinha muito boa no banheiro Eu sei que eu perdi pra você uma sinuca Mas qual é? Respeto minha privacidade Mas tudo bem Eu vou responder esses caras aqui Tá A minha pergunta primeiro, galera Calma aí É Carinha da sinuca Por que que você veio da terra? Bom É uma Pergunta bem interessante Mas Tem muitas coisas pra responder Tipo Por que que eu tenho essa caveira aqui? Ai meu Deus Ele matou o Rick Ele matou o Rick Ele matou Eu consigo ver Calma, louco Que o Rick tinha mais bochecho Não era isso aqui não É Tô achando não Eu só achei esse cara aqui do meu lado Aí eu tiro a cabeça dele Ô TNT Deixa eu te perguntar Pergunte Ó Eu preciso fazer uma pergunta pra você Pra saber se você realmente entende dinossauro Você sabe o que que é um T-Rex? Sim O T-Rex Foi um famoso dinossauro Que tinha mais ou menos uns 4 metros de altura E viveu na formação Hell Creek Também conhecido como Cadreira do Inferno Que foi uma formação lá dos Estados Unidos Ele era conhecido por... Tá bom TNT Tá, tá Uma coisa Eu preciso da sua ajuda Você foi enviado pelo Deus Moisés Então me responda Como que eu pego o Scarab Jab 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 Para domescar o T-Rex Como? Como eu faço isso? Primeiramente O certo é Scarab Jab E segundamente Como você pode ver Por essa planta bem aqui Você precisa de uma picareta primeiro E você vai precisar De dois encantamentos Bem simples conseguir Você precisa de fortuna E você também precisa De arqueologia Beleza Fortuna e arqueologia Vai anotando Tessilvi Para a gente não esquecer Ah, tô anotando Bom E eu pego normalmente De um fóssil Tipo, é isso? É Você vai ter que quebrar De um fóssil Isso aí vai ter chance Você conseguir Os Paranauizes Hum, os Paranauizes Vem cá Tessilvi Vem cá, vem cá Mano Então A gente já tem Tudo, né? Mais ou menos Ou não? Sim, Verde Deixa eu notar aqui Era o Scarab Era o fóssil Então só uma baleia orca Velho Não, de maçã Pra gente A gente já baleia orca Do nada Tá, mas Ô, ô, seu Uai Uai É Tessilvi? Ele Ele desapareceu Mano O que aconteceu? Tá, mas Eu anotei É o Scarab Eu anotei que não Bifão Mas Scarab Era Sperb Scarab Com Fortuny Com Fortuny Então a gente tem que Atrás primeiro Da Pequeneta com Fortuny Tá, e como a gente faz isso? Então Eu sei que Dá pra gente encontrar Com a mesa de encantamento Ou em dungeon São duas opções Que a gente tem Qual que você acha melhor? Então vamos fazer o seguinte Eu acho que a mesa de encantamento Vai ser mais fácil Vamos atrás da mesa de encantamento Vou pegar o Bisidia Pra gente fazer a mesa de encantamento Pra gente encantar um livro Pra ver se vem Fortuny, né? Acho que é Fortuny E arqueologia Pra gente conseguir Pegar esse Scarab A gente vai precisar de quatro Porque é um pra mim Um pro Tufik Um pro Tessive E um pro Riquinho Que não está nesse episódio de hoje Por problemas pessoais Problemas sérios, galera Mas tipo assim Ele vai estar no próximo episódio Então já vai deixando o seu like Se você está vendo o vídeo agora E vamos trabalhar Bom, já estamos aqui na dungeon Que a gente meio que minerou A série inteira E agora a gente faz aqui O esqueminha da água Daquele jeitão Tá vendo? Já tinha bastante Obsidia aqui Mas a gente pega agora As Obsidias Vamos pegar Quantas que a gente precisa Pra fazer mesa de encantamento? É, quatro Tem certeza? Sou luta Sou luta Ô, Tufik Não adianta que Ah, mano Mas é uma anta Mas é uma anta Conhecida por todos Como a Antinha Quadrada Peguei o Obsidia Relaxa Ele esqueceu da regra principal, Loki Nunca quebre debaixo dos seus pés, Loki Exatamente Essa é a regra Mais básica de todas Né, Tessive É a regra fundada de 1992 Quando o Minecraft Foi criado pela sua primeira vez Mas uma coisa que eu notei, cara Vocês perceberam que o TNT Ele sabe muito de dinossauro? Sabe bastante Pois é, mano O cara já chegou dando uma hora Nem vai falar que sabe mais que mim Que o Tufik Nem vem com essa Não, mas ele não sabe mais que você Ele sabe muito mais que você Para Não, não, para O Tufik não vai ficar com o Indoraptor O Tufik não vai ficar com o Indoraptor Não, mas, ó Ele sabe muito mais que você Dependendo do ponto de vista Entendeu? Você sabe muito, muito, muito Mais que ele Entendeu? Na questão de dinossauro Pá Ele sabe Na questão de vida Deu para perceber Entendeu? Você é muito melhor que ele Ah, tá Entendi Isso não tem nada relacionado A você não ter o Indoraptor, né? Não, não tem nada a ver Então vai ser mais bonito Entendeu? Eu nunca vi um cara Tipo Pá, bonito Igual você Entendeu? Você, mano É um dos caras mais bonitos Que eu já vi na minha vida Ó, mas o Tufik ele gosta, né, mano? Ele gosta Nossa Mas olha onde ele vai Para ele querer alguma coisa Ele vai no profundo dos profundos, mano Ah, não vou nem falar o que aconteceu Falou que faria Que isso, que isso Ó, você tá com quanto já, Loki? Já peguei, já peguei Vamos subir Agora eu não lembro como é que a gente sobe aqui Eu tenho uma escada É por aqui, ó Da CP, da CP Cadê? Ô, Tufik Oi Você tá bem, mano? Não Ah, tá Percebi, velho Você não tá bem, não? Sei lá Tô te achando meio esquisito Não sei Tá diferente Tá diferente Não sei Não sei se você tá Tá mais bonito? Não, na verdade é o contrário Na real Você tá um pouquinho mais esquisito Tô muito mais bonito Por onde que sobe aqui? Então Era pra Da TP Da TP já subir, já Nossa, mano O bagulho é um labirinto do fauna aqui Pronto Tamo aqui em cima, galera Agora A gente precisa do quê? Diamante Certo? Isso Certo O que mais que precisa Pra fazer meus encantamentos? Falem agora O cálice para sempre Livro Diamante Livro A gente vai ter que ir atrás de cana de açúcar Rapaz Já preparei certinho, Loquinho Na verdade eu tenho alguns papéis aqui É só papel e couro, não é? Sim Eu tenho um livro aqui Eu tenho alguns livros também Eu tenho alguns livros aqui também Relaxa, relaxa Pra encantar Mano, tem um monte de galinha fugindo aqui Pra encantar A gente vai precisar de Biblioteca de livros em volta ou não? Então Acredito eu que pra chegar em Forno A gente vai precisar Loquinho Cadê? Vem cá Vem cá Vem cá pro laboratório Venha pro laboratório, galera Vem na parte de cima, Loki Você me faz tão bem Eu fiz um momento de encantamento também Ah, você não falou, não comunicou Quem não comunica aqui Se trumbica Alguém tem lápis lazuli, mano? Nessa nova versão? Precisa de lápis lazuli pra fazer esse bagulho Bota aqui Oh, o T-Cipe fez um novo andar aqui, né, T-T? Ih, já preparei aqui, ó Caraca, T-T, tá melhor que o T-Fique já, hein Acho que o T-T merece o Indoraptor, hein, galera O Puntinho Ei, moleque Se bem que o T-Fique me enviou aqui as lápis lazuli também Então Ganhou pontos também Tá difícil, galera Tá todo mundo querendo o bagulho O Indoraptor é o dinossauro mais top aqui do rolê Então todo mundo quer Por que o lápis lazuli tá com essa textura diferente? Não sei Não sei Tá, é só botar o livro ali E tem que torcer pra aparecer? Isso Qual que é o nome do encadamento? Nossa, tá aparecendo só Aquinfinity e o Blink Arqueologi 3 É sério isso? Oh, cara, infortuna Então pega, então pega Então pega Eficiência 3 e Arqueologi 3 Tá, Eficiência 3 eu peguei também Olha aqui, Loguinho Cadê? Deixa eu ver Dá um pouco de lápis lazuli aqui, vocês têm? Peça pra mim Ah, você encantou direto na picareta? Sim Tô tentando encantar o livro Encantei o livro aqui e veio o Aquinfinity, velho Deixa eu ver Alguém tem mais livro pra colocar ali? Eu tô tentando encantar o livro Se bem que a gente pegou Arqueologi, né? Você precisa de qual, Loguinho? É Arqueologi e Fortunio, não é, ô, TT? Isso É Arqueologi e Fortunio Deixa eu ver, não, não veio esse livro aqui Deixa eu ver o outro Bom, um break Mano, um... Veio! Veio! Fortuna 3! Nossa, o Tufik tá com bunda virada pra lua, não é possível Ah, o Ler É só coloca o bagulho e só vem um break nessa desgraça, velho Acho que é que eu tenho um pouco de CP, mano Cadê? Deixa eu ver, Tufa Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo Cadê? Deixa eu pegar Só que o problema é que você vai ter que... Você tem muito XP? Por que muito XP? Ah, você vai ter que encantar ainda? Dá aí, dá a picareta aí Será que com essa aí? Dá outra, né? Quer isso aqui? É, uai Vai, bota aí pra gente Mano, agora a gente vai estar preparado Qualquer fosso que a gente pode pegar Vai ter mais chance de vir o Skarajab, velho Vem Ô, Logu, o Skarajab vai servir pra gente fazer a cela? Não, o Skarajab é pra gente domesticar o Rex A gente vai ter que, tipo, pra domesticar o Rex nesse mod A gente vai ter que meter a porrada nele Matar ele Mas é isso que tem que fazer Matar ele Quando ele estiver morto A gente clica com o Skarajab nele Que aí ele acorda, tá ligado? Surge das cinzas Entendeu? Ah, entendi Vamos dormir Eu sou céu Tô na terra Eu tô na cama Você tá no inferno, T.T. Hoje você tá no inferno O céu é o meio aqui? Não, o céu é a terra O céu é a água O céu é a água Tá louco? Tá me tirando Tá no inferno Bom, agora a gente tem que fazer o seguinte, galera Vamos tentar achar um lugar que tenha bastante fósforo pra gente pegar Pra ver se tem a chance de vir esse Skarajab Pra gente tomar os T-Rex E eu já vou colocar os ovos de T-Rex ali Pelo menos pra dar tempo, entendeu? Eu sei que tem um T-Rex ali Ali dentro da jaula Mas a gente vai precisar de quatro Então, como o Riquinho não tá hoje aqui Não, pode matar A gente nem tem o item ainda Não é pra matar agora, não Mas não é perigoso Se deixar dois aqui eles se baterem Ou eles não se batem, Loki? Então Tá vendo ali? Ali era Ele tá comendo A gente tá quebrando a jaula Bom, eu ia falar que tinha dois na jaula E agora tem um Então, T-T Pensa sozinho aí Tira suas conclusões Eu acho que vai ser perigoso, hein? Mas por enquanto Quando eles são filhotinhos Eu acho que não vai ter tanto problema assim, não Entendeu? A gente pelo menos Dorme esse Kiko que tá adulto aqui Vamos tentar correr pra isso Pra esse bicho não sumir Daqui a pouco ele vai quebrar tudo Olha lá Já tá quebrando tudo Já tá esculachando a nossa jaula E a gente tem que alimentar os animais também de hoje Senão a gente vai acabar esquecendo E eles vão morrer de fome, velho Então deixa eu alimentar aqui o Brachiosauro Que ainda não tem nome Ó, esse peixe aqui do Riquinho precisa de peixe Eu não tenho peixe pra alimentar ele Tem que alimentar aqui o Titalique Ele come o quê? Ele come carne, se eu não me engano Pior que eu não tenho nenhuma carne Deixa eu ver se ele tá com fome Titalique Nossa, ele tá com muita fome Dá bife pra ele aí Pelo amor de Deus Não, na verdade é carne de garinha ali Ele come? Carne de garinha ele come Alimentei já meu mamute aqui, tá? Beleza É meu mamute, né? Meu, Manny Meu, Manny É seu Meu, é meu Te deu loquinho, qual é? Te deu escambau, velho Te deu escambau Você me deu logo mamute Eu não lembro disso aí não Você lembra disso aí, ô Tessive? Não É o que eu saiba não Não deu não Também não lembro disso aí não, mano Enfim Ah, um inscrito mandou lá no Twitter Se eu não me engano foi Brunossauro o nome dele Se eu estiver falando alguma coisa errada Se eu estiver falando alguma coisa errada me manda de novo, mano Mas ele me mandou dando a dica aqui pra gente fazer uma farm de galinha Tá ligado? Ele mandou uma foto lá pra gente fazer uma farm de galinha onde ia dar mais ovo pra gente E no caso a galinha que sobrevivesse ia cair já dando comida pra gente infinita Enfim A gente pode tentar fazer Olha, ele tá felizão Nosso crocodilo de arte O ovo é pra alimentar o crocodilo? Não, o ovo não O ovo é pra gente fazer os dinossauros do Jurassic Crab Precisa de ovo pra colocar o DNA Ah Enfim Galera, vamos tentar achar um lugar aqui pra gente minerar os fósseis Pra ver se a gente encontra os carajabs que a gente precisa Galera, encontrei aqui os fósseis E agora a gente tá quebrando com a picareta pra ver se vem, tá ligado? O único problema é que tava quebrando e não tava vindo nada Vai com cuidado, Loki Com cuidado, tem cuidado nenhum não, é só quebrar até o tecido Deixa eu quebrar uma vez pra ver se vem Ah, então vamos ver se é sortudo mesmo Vai Vai que ele tem sorte na... Ó Ó Ixi Veio porcaria nenhuma, mano Tô começando a achar... Não tem mais por aqui? Tô começando a achar que o Deus tende... tava errado, hein, velho Tava errado É, então Ele nunca erra Tu fica, agora tu é do fã clube dele, agora? Claro, ele entende de dinossauro, hein Vamos ter que procurar mais gente, tá tendo por aqui, não Não achou? Aqui que vem esses aqui, me dá aqui, me dá aqui Tô aqui Ó, tem uns aqui no chão, não sei se é desse mod É? É Ih, vai não ver Mano, não tá vindo, velho Ih, eu acho que é difícil Não veio nada Ai, meu Deus, como é que a gente vai conseguir três desse? Ô, ferrou Como que a gente vai conseguir três desse, TT? Fala pra mim, fala A gente precisa de duas picareitas pra aumentar a nossa chance E a gente se separar pra buscar É tipo o Scooby-Doo Separar pra procurar pistas? Exatamente Separar pra encontrar nosso objetivo Que é a escaradieb-jeb Bom, eu vou continuar cavando aqui pra ver se eu encontro alguma coisa Porque tá difícil de vir esse bagulho aí Galera, pelo esforço Já vai deixando o like se você não deixou ainda Pelo amor de Deus Tá complicado demais A gente também esquece de hack Fazer essa corrida Isso tudo pra Tipo assim Pra ver quem vai ser o dono do Indoraptor Tá ligado? Então, tipo assim É tudo um objetivo Meio que traçado Pra gente escolher O verdadeiro dono Do dinossauro híbrido Mais famoso do mundo E quem será mais digno? É, o mais digno no caso sou eu, né? Isso aí Se fosse de dignidade Teus TNT falarei que sou eu, né? Mas enfim Fazer o que, né? Essa série é meio roubada, né? Fazer o que? Enfim, galera Ó, tô quebrando aqui os bagulhos E não tá vindo, mano Vou continuar quebrando Pra ver se vem alguns caradieb Que pelo amor de Deus Galera, já achei aqui alguns E meio que já separei Pra gente pegar no vídeo Porque eu quero ver esse caradieb Caindo na minha mão Minerando no vídeo Pra vocês verem que é verdade Então vamos lá E o problema é que Tipo assim Não tá vindo E a gente precisa de três Pois é É, exatamente Três Exatamente Mas ó, galera Eu vou pegar o meu Depois vocês que se girem Vocês que lutem Ah, pega pra nós também, hein, Loki Ó, se amanhã não aparecer Os caradieb e jeb Vai todo mundo perder Pro W, ó Ó, aí não, aí não Mano, o item não vem, velho Simplesmente não vem Deixa eu tentar Olha quantos a gente tá quebrando Continua você Vai, vai aqui Mano, aqui Esse é o último Mano, não vem Tem mais aqui Tem mais aqui Tem mais aqui na frente Também não vem, velho Caraca, que item chato Divino, mano Tem pelo menos Tem uns minérios Ó, tem uns aqui também Calma Mais um pouquinho aqui Tem mais aqui, Loki Caraca, velho É muito chato esse item Eu não sabia que era tão chato Tem uns itens de asa aqui também Que é bom Porque a asa a gente usa aqui pra voar Então as vezes a asa quebra A gente precisa utilizar aqueles itens ali de novo Cadê? Onde tem? Aqui Mano, o bagulho tá chato É insuportável ele achar, hein Vamos ver Vai Ai, não vai vir Eu tô sentindo que não vai vir Mano, veio até uma pata de tufique ali Olha lá Nossa Palafossal Pata fedorenta de tufique Mas nada Nada, nada Ah, mano Pelo amor de Deus Você tá rindo Pera Tem mais um aqui Tem mais um aqui Você tá rindo? Não tô rindo não, mano Eu tô bem nervoso Tem mais um aqui Loki, é o último aqui, ó Cadê? Vamos ver Vai que ele vem Cadê? Aqui, ó Último Cadê? Vai Agora é a hora Não Ah Mano, finalmente, velho Finalmente veio o item que era pra vir, galera Finalmente Depois de muito esforço Vou ter que quebrar esse daqui pra ver Em dois, hein Em três, em quatro Dois, três, em quatro? Como assim? O que que é isso? É matemática? Vai ter que dividir pra nós tudo Não, vem com essa não Fez até um barulho aqui, loquinho É, me dá aí Me dá o item aí Me dá o item aí Tu pegou, tu fica Então me peça picareta Deixa eu sair quebrando então Pra ver que eu ganho um Vai, pega aí Vai pegando Mano, vamos lá Pra cima Alguém tem um bagulado de cima Agora é o seguinte, galera É só a gente meter a porrada no T-Rex Literalmente A gente vai ter que meter a surra A pancada Vai rolar solta agora Porque eu tô com raiva Tô com raiva porque eu demorei Não, não tô com raiva no T-Rex Mas tô com raiva porque eu demorei anos Pra achar esse item aqui Pelo amor de Deus, velho Que item chato, galera Muito, 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 muito chato Tipo assim Ai, ai Deu trabalho Insuportable Onde é que sobe Nossa rabina Tô cavando buraco pra cima aqui Pra não chegar Ai, ferrou Ele tá brincando de topeira Tetê Ajuda a gente Ai, não Ajuda a gente Pra onde a gente veio A gente sempre perde o caminho de vinda Eu piso no meu escarabebe Antes de eu sair daqui Escarabebe? Jebe? Escarabebe jebe Ai, dá-te-p, dá-te-p Ai, meu Deus Eu tenho que fim Eu tenho que fim Enfim, estamos aqui em cima Agora é o seguinte Agora é o seguinte Agora é a hora Agora é a hora Peraí, deixa eu dar uma olhada na minha mocré Ei, mocré, tudo bom? Deixa eu alimentar ela aqui Pronto, pronto Bom, agora é a hora De mostrar os fortes e os fracos Ih, rapaz É, meu amigo É, meu amigo Agora é a hora Grande hora da hora do faro Conhece a hora do faro? Conheço, conheço Da hora A xixi Já assistiu a hora do faro? Já Ah, então tá bom Então, ó A gente vem aqui Bota a madeira Beleza Faz uma espadinha Porque a gente vai precisar de dar dano no T-Rex O T-Rex vai ser forte Ele vai me dar dano Então a gente pega a espada aqui Beleza Agora Porrada vai rolar solta Cadê você, T-Rex? Aqui, deixa eu matar ele Não, não, não Eu que vou matar Pra vocês verem como que funciona Ô, Loki No caso, quem mata Que tem que usar o escaradinho Aham Exatamente Vou dar uma flechadinha só Calma aí Só pra ele pegar fogo Não, não, não Vai matar Ai, velho Não Ele quer cagar com tudo Não, não dá Vou botar fogo não, velho Senão dá ruim Dá BO Tá com 39 Beleza 34 O bicho tá quebrando tudo O bicho tá nervoso Ai Meu Deus do céu Meu Ele tá atacando Ele me matou, velho Ele me matou Mano, ele quebrou tudo Eu sei Tô percebendo isso Parece dinossauro, Loki Pare ele Calma Mano, ele comeu alguém Ele me comeu, eu acho Aí Aí Virou meu Aê Preula Agora sim Virou meu Consegue montar nele Então Aí pra gente montar A gente vai precisar de cela Mas agora Se eu clicar aqui no livro Galera, ó Ordem Ele aqui, ó Vai descer a eu, ó E ele tá felizão já Porque ele já sabe Que o novo dono dele é Chupimpa na gorduchinha Ah, mano Que isso, mano Tem um monte de zumbi aqui, mano Bota tocha Pelo amor de Deus The Walking Dead Já acabou o guerra mundial Z, já Eu tenho cela, você quer? Mano Pelo amor de Deus Me dá aí, então Me dá aí, velho Caramba, galera Foi difícil Mais conseguir, amor Nesse episódio Nomexiquei Um T-Rex O famoso Rex Da colina Vamos dormir Pra esses bichos sumirem Calma aí, calma aí Calma aí Ah, mano Velho Que zumbi desgraçado Tô no céu Vamos dormir, velho Vamos dormir, velho Caraca Começou a aparecer vários zumbis, velho Vai, dorme aí Pelo amor de Deus Não aguento esses bichos na minha vida Importável Aê, ponto A gente tem que iluminar esse lugar aqui Bloquinho aqui, ó Calma Deixa eu ver se eu consigo domesticar Agora no caso ele já tá domestcado, né? Aqui, ó Sela, sela Calma aí Deixa eu ver Eu acho que não é essa célula É uma célula específica Sério? É, porque tipo assim Ele já tá domestcado aqui Eu tô clicando na célula Ele não tá indo Tá ligado? Não tem como subir em cima dele, não? Segura o shift Pra ver Segura o shift Ah, tá aqui, ó É porque tem um item Na verdade, pra você entrar É um outro item Não é a célula normal, entendeu? Que item que é esse? É um outro item Eu acho que se eu não me engano É uma varinha que a gente tem que fazer Mas enfim, galera Hoje a gente pelo menos Domenico T-Rex Ainda vai ficar no próximo episódio Pra gente fazer a corrida de T-Rex De todo mundo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, eu falei Tchau E fui Falou